E aí, dá um sorriso pra mim, ótimo, levanta a testa, fecha os olhos, isso, ok, abre e fecha a boca, faz um bico, isso, sorriso pra mim tá ótimo, agora levanta a testa, fecha os olhos, pisca três vezes, de novo, isso, tá bom, sorri, agora faz um bico, cheiro ruim, isso, ok, agora faz um bico, desmancha o bico, abre e fecha a boca, isso, fecha os olhos, de novo, de novo, isso, faz cara de cheiro ruim, perfeito, levanta a testa, isso, volta, muito bem, tá satisfeito? Tô. Tô, então tá. Tô, então tá.